Olá, acadêmicos, acadêmicas, sejam muito bem-vindos na disciplina da educação inclusiva. Nesta disciplina, nós vamos trilhar os momentos históricos da educação inclusiva, também iremos abordar questões legais e políticas que antecederam a educação inclusiva, verificaremos quem são as pessoas que fazem parte do público-alvo da educação especial e inclusão, verificaremos que, pela política de educação especial, não eram todos, mas, por meio de uma lei de 2021, amplia-se as oportunidades para que alunos, outras demandas também possam ter os suportes, os apoios para esses alunos, essas alunas, esses estudantes. Então, alunos e alunas do curso de pedagogia à distância. Pensar a diferença, estudar sobre as diferenças é muito importante e necessário para que a gente possa também fazer a diferença no mundo da indiferença, porque muitos estão indiferentes às pessoas com alguma necessidade específica. E esse será o nosso diferencial, fazer a diferença no mundo da indiferença. E ao fazer isso, tanto vai contribuir para as pessoas com alguma necessidade específica, e também quanto para nós, porque vai possibilitar nós aprendermos, ampliar os nossos conhecimentos. Desejo, então, uma excelente caminhada comigo rumo a uma educação inclusiva, de fato, de qualidade para todos e todas. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma